Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista, de aplicativo só pra cancelar sua correira e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você me namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você me namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você me namorado, moça Pra tocar no paredão e no seu coração Bora, tá desleza Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você me namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você me namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você me namorado, moça Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Walker Divulgações O Moral de Andaraí Bahia Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Olha então mente Aê Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora? Mande sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório Que machuca Aquele abraço silencial Pra todos os motoristas De aplicativos O telefone toque Eu penso que é você Às vezes que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais um aí Esse modão Eu vou me acabar Ou mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Se você não foi sofrível Coloca o capacete Walker divulgações O moral de andar aí Bahia Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou Pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Bora cristão velho Bora teu senhor Walker divulgações O moral de andar aí Bahia Parece que você nem sabe O que é Reciprocidade Só eu quem demonstro Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo Eu me encaixo no seu mundo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Desce mais uma dose pros cachaceiros A gente só vai dar certo assim A gente só vai dar certo assim A gente só vai dar certo assim Pra correr e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Pra tocar no paredão E no seu coração Bora, tá deslessa? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, avôs E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Mais um lá, aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem farinha Walker Divulgações, o moral de andar aí, Bahia Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou por foda Quando você me chama de amor E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Vai com a gente Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Walker Divulgações, o moral de andar aí, Bahia Desce mais uma dose pros cachacê, velho A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, todo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fato Você preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo É que contigo, todo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fato Você preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Nadia e sonha O farinha Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade 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 Música Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és É fogo, é fogo, é fogo É glória, é glória, é glória Jesus está aqui Meu irmão pra dar glória É fogo, é fogo, é fogo Quando eu conto em ti Ele vem me alegrar Meus pensamentos pedem pra eu desistir Mas Deus começa a me ajudar Com o seu poder Com o seu poder Eu vou louvar Eu vou glorificar Nome de Jesus Nome de Jesus Eu vou louvar Eu vou glorificar Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo Amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo Amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Meu amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus